Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou o Bia Galeve e vim falar um pouco sobre a luta entre Gilbert Burns e o Durinho contra Stephen Thompson no FC 264 neste sábado. Lutão! Mais uma vez, brasileiros aí todos checados, digamos assim, todos os brasileiros venceram nessa noite. Jennifer Maia, Michel Pereira, agora Gilbert Burns e o Durinho. Uma luta muito interessante porque o Durinho, ele cumpriu com aquilo que ele tinha falado, né? Na entrevista pré-luta ali, nas lives que a gente fez também, o Durinho sempre falando que ele ia encurtar a distância, que ele ia tentar jogar a luta pra baixo, que era o ponto forte dele, era o jiu-jitsu. Falou isso até aqui no canal e assim foi feito, né? Ele tentou até colocar bons golpes ali na trocação, principalmente aquele overhand por cima da guarda do Thompson. Tava entrando um pouquinho, mas a estratégia mesmo era jogar a luta pra baixo e o Thompson não conseguiu se defender tão bem. Ele tem uma boa defesa de quedas, mas dessa vez não conseguiu defender ali com o Durinho por cima, golpeando, trabalhando bem os golpes. Não conseguiu também a finalização, até tentou uma guilhotina ali no finalzinho, mas não rolou. E o Durinho, com essa luta, essa luta é muito importante pra ele, né? Pensando no futuro dele na categoria, pensando na, quem sabe aí, ele disputar o título mais uma vez. Mas, como ele mesmo disse ali na entrevista pós-luta, ele quer exatamente, quem não vai querer, né? Uma segunda chance aí pra disputa de título. Mas, quando ele falou os nomes, ele citou até Jorge Mazidal, Nate Dias, Mazidal tava lá, falou que topa também. Então, essa pode ser uma ótima luta pra ele pegar um pouco mais de confiança, pra trabalhar um pouquinho mais aí, pra chegar na disputa de título novamente. Grande vitória do Durinho. Esperamos ele aqui no canal. Tomara que o Durinho venha aqui pra fazer uma entrevista com a gente. Deixa um like se você gostou desse vídeo. Comente aqui o que você achou dessa luta. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder mais nada. E até a próxima.